Fala galera do canal Alex dos Anjos Pro, hoje estamos aqui com a celebridade do fisiculturismo brasileiro na academia Explode, vocês já sabem o que é né? Felipe Franco galera ó Ih, aí galera, beleza? Se liga só, a gente tava brincando aqui agora, o Alex tá emocionado, eu tava já brincando aí no próprio vídeo, pô Como é que não gagueja, né? É, tô brincando Pessoal, tamo aqui Pô, uma satisfação enorme aí estar no canal Alex dos Anjos Eu que agradeço aí E sempre uma motivação pra mim Motivação é você, você é uma referência no Brasil e no mundo aí como atleta, como pessoa também Só tenho a gente agradecer muito por tudo aí, por mais esse convite de estar aqui fazendo esse grande treino com você Que isso, sabe que aqui a casa é sua, né? Muito obrigado aí também por aparecer no canal, deixar um abraço pra toda a galera que acompanha E parabenizar também você Alex, que a galera achou que meio que você surgiu do nada, né? Foi como você falou, né? Muita gente achou que você tava dormindo, mas enquanto eles dormiam Eu tava trabalhando Eu tava trabalhando, deu de dezembro Exato, e agora você chegou chegando, né irmão? É isso aí Eu acredito que o seu ombro tá pra fora da câmera Tá um pouquinho Mas é isso aí pessoal, então se inscreva no canal, dê seu like e também, ó, se inscreva no canal do Felipe Franco Deixa o seu canal aí Felipe, Instagram Pô, canal Fê Franco Pro, meu Instagram é Fê Franco Oficial Minha galerinha também, se inscreve no canal aí do Alex dos Jandos, dá aquele toquinho no sininho que só a gente sabe fazer Abraço, valeu Deixa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, campeão, vamos Um Dois Três Bora, Fê, bora, bora, vamos Vamos Sim Peça no Olímpia, peça no Olímpia, peça no Olímpia Bora, vamos lá Sete Agora, vai Bora, porra, vamos Mais, 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 vamos Raiva, raiva Mais uma, mais uma, mais uma Bora, vamos Puxa, puxa Mais uma, mais uma, mais uma Vamos, vamos Bora É seu, é seu Campeão, sim, foi seu Isso Bora, Alex Bora, vamos, vamos Três Seis Vamos Campeão, campeão Enche, enche, enche Bora Vamos, vamos Quero mais, quero mais, vamos Oito Mais duas, mais duas, vamos Mais duas, bora, vamos Nove Mais uma Mais uma Dez, dá mais, dá mais Mais uma, só mais uma Só mais uma, campeão Vamos Bora Isso Seis Para Falta mais, quero mais, vamos Sete Bom demais Mais três, vamos Vamos Oito Mais duas, mais duas, campeão Vamos Mais duas, mais duas, campeão Bora, vamos Isso Mais uma Mais uma Mais uma Vamos mais o troféu Vamos, vamos, vamos Isso Dois Dois Vinte Mais cinco, vamos Mais cinco Mais cinco Mais cinco Bora, bora, bora Vamos, vamos 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 encher isso Vamos Vamos Um Bora Dois Vamos Três Quatro Mais uma Mais uma Cinco Ai, caralho Tem que ir perdoar Isso Boa, garoto Esquece, não vai cansar na pose Não vai cansar na pose Vai engolir Vai engolir Vai, não Vamos ganhar essa vaga aí Essa vaga é minha Não tenha dúvida Quem tá trabalhando duro aqui desde dezembro É isso aí Não é não? Bora Quando os caras pensaram e começaram já tava fazendo Tava dormindo, já tava treinando É isso Bata aqui em cima Agora lá Bata em baixo Isso Bora Bata em cima A ideia é essa É que estranho isso aqui Isso 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 Sentiu Sentiu aqui agora Isso 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 Aqui, ó Isso Perfeito Aí É isso Assim Vamos Se fosse quase um movimento de remada alta Só puxa mais alto Traz mais, não esquece Aí Sem trapéz Sem trapéz Não esquece do movimento de cotoneiro pra frente E o que se adaptou Chamou muito pra outros grupamentos musculares Ajustou o movimento Trouxe e veio pra parte do tal de bíscos Isso é um trabalho muito bom Você faz o preenchimento total do bíscos Sim Isso vai muito também da parte genética do bíscos também Mas o trabalho duro realmente muda muita coisa E muda tudo, né, Felipe? Não tenho dúvida, né, Bíscos? Não tenho dúvida Eu faço a fase de pré Eu gosto muito de usar muito Mais exercício livre, né, na parte do pré-conta, chefe Não sei se você gosta de usar muito livre ou só máquina, assim Eu gosto de usar muitos exercícios livres Mas depende da fase toda do pré-conta, quando eu vou catar, de repente, que eu vejo que meu músculo tá um pouquinho, quando você tá zero carb e tal Você ainda tem muita força mesmo no zero, né? Eu tenho que esperar um tempo de adaptação pra esse zero começar a bater e eu ter muita força Porque o meu músculo fica mais sensível Parece que tudo que eu faço da pump já fadiga muito rápido Por quê? O glicogênio muscular, ele tá ali praticamente faltando Isso é um fato de fazer Bora Oito, bando, irmão Vamos Nove Dez Mais duas, mais duas Onze, mais uma Doze, bate treze É treze, é treze Vamos Isso, boa Muitos atletas têm muitos problemas com cotovelo futuramente Após dez anos de palco, você começa realmente a ter diversas possibilidades aí de ter uma lesão Então iniciar com o cabo faz com que você tenha realmente uma atenção muito de início pra um treino mais intenso Aumenta esse lance de irrigar a musculatura, trazer a circulação Eu acho que tipo assim, o cabo ele tira um pouco da força que a gente faz no cotoveço A mesma coisa acontece ali no outro Eles destacaram o coice Agora eu peguei você por trás E aí Mais de resto. é neutra no caso, e o tríceps é assim, nessa e nesse movimento. Pra simplificar, é isso aqui ó, pegada neutra e testa. Então você tá em testa, em carga, o cotovelo sofre muito mais e a abertura do cotovelo é natural. E aí 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 você enxerga algum ponto que você acha que você ainda tem que lombar se dá de afinar mais aí, entrar mais ali a lombar. E as costas precisam de mais detalhe também. As costas já é bem detalhadas, mas se ela vier mais detalhada ainda no duplo bíceps, ninguém vai entender nada. Então é isso que eu tô focando tentar fazer costas duas vezes na semana e fazendo repetição mais alta né. E bem concentrado, esmagando bem no meio o miolo. Eu sempre fazia muito exercício pra expandir, nunca trabalhei muito o miolo das costas né. Galera, finalizamos esse grande treino aqui na Expo com o Felipe Franco, o grande representante da Mens Physique no Brasil. É? É isso aí mano, obrigado. Normalmente agradecer aí tá no canal, gravação aí sensacional, obrigado. E é isso pô, só falar de motivação e coisas boas que estão por vir aí pelo trabalho duro, certo Alex? É isso aí, se inscreva no canal, deixa seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal do Felipe Franco também. É isso, Felipe Franco Oficial, compartilha o vídeo, dá um salve pra gente lá, mensagens de motivação, isso é importantíssimo de vocês, certo? Abraço, valeu!